Fala pessoal, bom dia, bom dia, estou aqui para dar um recado para vocês e quero que vocês compartilhem isso aí para todos os parceiros da estrada aí, ó A rede de posto Ipiranga está no programa aí do KM de Vantagem Para quem não conhece o programa KM de Vantagem, é para cada R$ 1,00 de abastecimento que você gasta no posto, você ganha um KM E tem o programa KM de Vantagem, inclusive tem o aplicativo na Play Store para você baixar sobre o KM de Vantagem E a rede de postos Ipiranga aí, nessa situação, não poderia deixar a gente na mão, né Sempre teve ao nosso lado e está fazendo uma ação aí muito bacana, trocando 1.500 KM de Vantagem por uma refeição Eu vou deixar o link para você acessar os postos participantes da rede Ipiranga Onde você pode trocar seus KM de Vantagem, 1.500 KM de Vantagem por uma refeição A Ipiranga está do lado dos caminhoneiros, nessa situação, nessa crise do coronavírus, dessa pandemia Não deixou os caminhoneiros na mão Vamos lá, vamos almoçar, vou pegar, vou almoçar, vou trocar meus KM de Vantagem por uma refeição aí Aí pessoal, estamos no restaurante aqui do posto E vamos servir uma refeição aqui, trocar pelos KM de Vantagem aí Dos postos Ipiranga Estradas aí para ajudar aí o pessoal nessa situação aí Vamos fazer um pratão aí, depois eu vou mostrar para vocês lá Quem não é participante aí, participa Fazendo essa ação aí para os caminhoneiros aí, nessa crise da pandemia aí Para trocar uma refeição Por 1.500 KM de Vantagem Acesse o link e veja os postos participantes aí Aí galera, ó A vontade aí, ó Você troca uma refeição com a costela bonita aqui Chique e bacanizada, hein E pedir aí para os companheiros aí também, né Quando adentrar as instalações aí, ó Utilizar o álcool gel Fazer o uso da máscara E procurar manter afastado, né Um do outro para manter essa Essa pandemia longe da gente Vamos servir lá e vamos comer Aí galera, ó Agora só o ouro, hein Troca os seus KM de Vantagem aí, ó Os potos Ipiranga para uma refeição, hein Só o ouro Chique e bacanizada aí, ó A costelinha da hora aí Põe mais pedacinhos aí, família Aí, aí só o ouro, hein Então você que tá Não tá participando Participe aí Os KMs de Vantagem dos postos Ipiranga Nessa ação aí Ipiranga junto com os caminhoneiros Você pode trocar 1.500 KM Por uma refeição Nos postos Ipiranga Nos postos cadastrados E uma ação muito bacana Do posto Ipiranga aí Que não tá deixando os caminhoneiros na mão aí Bora comer então, pessoal Aí galera, postos Ipiranga aí Juro que os caminhoneiros, hein A ação dos postos Ipiranga aí Tá sendo uma coisa muito boa pra nós Troca os seus KMs de Vantagem 1.500 KM por uma refeição Na rede de postos Ipiranga aí Cadastrado aí Agora sim, vamos comer Porque tá só o ouro isso aqui Participe KMs de Vantagem da Ipiranga aí, ó 1.500 KM por uma refeição Hashtag Se cuida aí Hashtag Pergunta lá Vamos comer Muito valeu, galera Um abraço aí Tudo de bom Aí, pessoal Já almocei Agora eu vou falar Que eu quero colocar nos KMs de Vantagem Por favor A por 1.500 KM Pode ser? Pode É aqui que eu digito Deixa eu virar a maquininha aqui Vou mostrar o meu CPF aqui, não Tá certinho? Certinho 1.500 KM Ainda tem KMs sobrando, né? Aí, ó Beleza, pessoal? É isso aí que eu digo pra vocês, ó Almocei Bem Comida boa Gostosa E troquei no meus KMs de Vantagem É nessas horas, gente Que a gente vê Quem é parceiro Os postos Ipiranga Junto com os caminhoneiros Nessa ação aí Se cuida aí Hashtag Se cuida aí Hashtag Pergunta lá Junto com os caminhoneiros Que estão cuidando do Brasil Abastecendo o Brasil Não deixou os caminhoneiros na mão E não está deixando os caminhoneiros na mão É nessa hora que a gente vê Quem é parceiro É parceiro, né? Hashtag Se cuida aí Pergunta lá Troque seus KMs de Vantagem Por uma refeição Almocei Gostoso Tá chique Bacanizado aí, ó 1.500 KM 1.500 KM De Vantagem Por uma refeição Acesse o link E veja os postos Participantes aí Da Da rede Ipiranga Que estão nessa ação aí Ajudando os caminhoneiros Que estão Abastecendo o Brasil E lembre-se de uma coisa, viu? Uma marca É muito mais do que uma marca É aquela que cuida de você É nessas horas Que a gente vê Quem é parceiro Parabéns Para Ipiranga aí E é isso aí, pessoal Compartilhe o vídeo E espalhe para os seus amigos Caminhoneiros Para todo o pessoal Que tem os KMs de Vantagem Para entrar nessa ação aí Do KM de Vantagem Troque 1.500 KMs de Vantagem Para uma refeição Não esquece Compartilhe para todos Os companheiros da estrada E para os caminhoneiros da estrada As caminhoneiras E todo mundo Que está na rodagem Mantendo o Brasil em pé Um abraço aí, pessoal Fica a dica do Jairzão aí Troque seus KMs aí Parceiro, parceiro Viu? Parabéns para Ipiranga Preciso falar, pessoal Estou aqui no posto Tio Zico 2 Rodovia que vai Do Paraná Para Santa Catarina Aqui um pouquinho Para a frente São José dos Piais Um posto de excelente Estrutura Para os caminhoneiros Recomendo para vocês Mais um posto aí Da Ipiranga Participe da ação Troque seus KMs de Vantagem Para uma refeição E espalhe esse vídeo Para todo mundo saber Que a Ipiranga Está ajudando os caminhoneiros Hoje eu estou aqui No posto de Tio Zico Almocei aqui Tio Zico 2 Sentido Santa Catarina Fui muito bem recebido Aqui pelo pessoal Tio Zico veio aqui O pessoal gerente Veio aqui Conversou comigo E eu Jair É isso aí mesmo A Ipiranga Está junto com os caminhoneiros Valeu, pessoal